Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. No vídeo de hoje, vamos fazer a análise completa de uma das caixas de som que tem o melhor custo-benefício, galera. Essa caixa me surpreendeu positivamente. Ela é top mesmo. Já estou adiantando para vocês desde o começo. Estamos falando nada mais, nada menos do que a Gold Chip Aquabon IPX7. É uma caixa de som, galera, que tem uma qualidade sonora muito top mesmo. Gostei pra caramba por esses dias fazendo o teste com ela. Hoje eu vou trazer para vocês a análise completa, vou mostrar os botões de comando e vamos fazer o teste de áudio. E também vou fazer um resumo e falar para vocês o que eu achei de fato dessa caixa de som. Ficou curioso? Fique comigo até o final do vídeo para você conhecer. Bom pessoal, esta é a primeira caixa de som da marca Gold Chip que eu estou trazendo para o canal. Aí tem outras no mercado, outros modelos também da marca, mas só que eu não conhecia. E há muito tempo eu estou de olho nessa caixa de som, vendo ali que ela tem um preço muito bacana. Às vezes ela baixa muito o preço, fica um preço mais legal ainda. E às vezes ela aumenta, vai lá para as alturas. Eu sempre me monitorando e falei, eu vou trazer essa caixa de som aí para o canal. Então eu resolvi, já está na mão. Já fiz o unboxing, primeiras impressões. Vou deixar o link na descrição. E por esses dias eu fiquei fazendo o teste com ela aí, utilizando com vários estilos de música, fazendo o teste de bateria. E eu gostei para caramba dessa caixa de som, galera. Então, vamos ver aqui alguns botões de comando que ela tem aí e todas as funções. Bom pessoal, aqui temos todos os botões de comando da caixa de som Aquabon da Gold Chip. Começando aqui para o primeiro, que é o botão liga e desliga. É muito simples, galera. Assim que você liga a caixa de som, olha só, você aperta por 3 segundos. Olha aí, ela faz um aviso sonoro aí, mostrando que está ligada. E nota-se que está piscando uma luzinha azul, bem debaixo desse tecido aqui que protege a caixa. Olha lá, mostrando que ela está ligada. E assim que você coloca ela para recarregar a bateria, galera, aparece na cor vermelha. E assim que ela estiver totalmente recarregada, a luz vermelha irá se apagar. Aí esse botão de comando aí, o primeiro que é para você ligar e desligar a caixa de som, aperta 3 segundos, ela liga, aperta 3 segundos, ela desliga. Temos aqui ao lado o botão para você estar diminuindo o volume da caixa de som e voltando para a música anterior. Temos aqui o botão play e pause. Aqui o botão para você aumentar o volume da caixa e para você avançar para a próxima música. Esses botões, galera, só tem essas funções. Essa caixa de som não tem a opção para você estar pulando de pastas, até porque ela não tem entrada para pendrive e também não tem entrada para cartão de memória. Vamos passar aqui para a parte de trás para mostrar para vocês. Olha só. Aqui temos na parte de trás a portinha, onde fica aqui a entrada para você estar recarregando a bateria, no tipo IODC 5V. E aqui a entrada auxiliar P2 para você estar recarregando a bateria. No unboxing primeiras impressões, eu até comentei aí, comentei no vídeo, que eu achei bem fraquinha essa portinha aqui, pois ela não encaixa direitinho, ela é bem fácil de você estar abrindo. E como ela tem a certificação IPX7, pode estar mergulhando a caixa de som por até 1 metro de profundidade, por 30 minutos. Eu achei essa portinha com a vedação bem fraca. Olha só. É bem fácil mesmo de você estar abrindo. Pode ocorrer de na hora que você estiver mergulhando a caixa de som, daqui está abrindo sem querer e entrando água aqui nessas entradas e vinha dar defeito a caixa de som. Então, se você for comprar essa caixa, você tem que ter cuidado aí e ter essa atenção de na hora que for mergulhar, não entrar água dentro da caixa, pois aí pode vir a dar defeito. Nas laterais, galera, aqui temos os dois radiadores passivos, olha aí, vou mostrar o outro aqui, que entregam, galera, bons graves mesmo, ótima qualidade sonora. E aqui temos dois altos-falantes na parte da frente aqui, que saem os sons médios e agudos e que proporcionam também o som estéreo. Agora eu vou falar para vocês aí, galera, algumas especificações técnicas desta caixa de som. Segundo a Gold Chip, ela tem o Bluetooth 4.1, não é o 5.1 mais atual, mas o 4.1 aí você garante uma boa conexão e uma conexão estável via Bluetooth. O raio de operação é de até 10 metros, você consegue fazer a conexão com a caixa de som. A tensão de alimentação da caixa é DC 5V, como eu falei, bateria recarregável de 2.000 mAh. O único pontinho negativo desta caixa de som que eu achei é no quesito bateria, por ter apenas 2.000 mAh, mas galera, teve uma duração muito bacana e eu já falo para vocês no final do vídeo. Segundo a Gold Chip, ela tem uma duração de até 10 horas em 50% do volume. E o tempo de recarregamento desta caixa é entre 4 e 5 horas. No unboxing Primeiras Impressões, quando eu estava desembalando, vendo o que vinha dentro da caixa, mostrando mais o produto, eu falei lá e mostrei para vocês que não veio o cabo de alimentação dentro da caixa e nem veio um cabo auxiliar, não veio nenhum dos dois. E eu acho que eles erraram muito aí, pois nem todo mundo tem o cabo de recarregamento para estar recarregando a bateria. É um ponto super negativo e é uma falha muito grande da Gold Chip. Não sei se talvez foi até o vendedor, porque eu não comprei diretamente com a Gold Chip. Talvez foi até o vendedor que na hora de abrir a caixa, ver se estava tudo ok e também se estava tudo aí conforme a caixa de som vem funcionando, igual eles dão a garantia. Talvez na hora de eles conferirem, eles esqueceram de voltar para a caixa o cabo auxiliar e o cabo de recarregamento da bateria. Talvez seja isso. Ela tem a sensibilidade de 85 decibéis, ela proporciona aí um som estéreo de 16 watts, 8 watts de cada alto-falante aqui na parte da frente. Segundo a Gold Chip, ela tem a certificação IPX7, a prova d'água, que dá para você estar mergulhando a caixa de som por até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Eu não fiz esse teste ainda, galera, de teste na água e em breve fique ligado no canal aí que eu estarei postando essa análise dela mergulhando e também vou postar a análise juntamente com o teste de áudio ao ar livre, como é de costume aí do canal. Então fique ligado que em breve estarei postando esta análise, beleza? Bom, galera, conhecendo aí todas as configurações e as funções da caixa de som da Gold Chip, chegou a hora de fazer o teste de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise, recomendo que utilize agora fones de ouvido. Como de costume, primeiramente estará em 50% e depois irei aumentar para 100%. Deixa o som aí, galera! Música Música Vamos aumentar para 100%, galera! Música 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 Bom pessoal, para quem utilizou fones de ouvido aí, notou que ela tem uma qualidade sonora muito bacana, mesmo? Música 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 um som muito agradável mesmo de se escutar, e eu fiquei muito surpreso com a qualidade sonora dessa caixa de som. Para ser sincero, se ela tivesse um pouquinho mais de potência, ia me lembrar a caixa de som da Explode 2 da Pulse. Elas são bem parecidas nesse quesito de qualidade sonora, só faltou um pouquinho mais de potência, pois ela tem apenas 16 watts, se ela fosse um pouquinho mais potente, esta caixa seria sensacional. Mas galera, ela tem um preço muito camarada mesmo, você encontra aí na faixa entre R$250 a R$350. Como eu disse, às vezes ela baixa um pouquinho mais o preço e você consegue encontrar ela um pouquinho mais barata. É raro acontecer, mas sempre acontece aí. Ela tem três cores disponíveis, a cor azul, a cor preto e a cor vermelha, você encontra essas três. Sobre a bateria galera, como vocês viram aí, a Gold Chip fala que ela tem a duração de até 10 horas em 50% do volume. Nos testes que eu fiz aí nos dias, no volume máximo ela teve a duração de 6 horas e em 50% do volume ela teve a duração de 8 horas galera. Uma duração muito bacana, por até ter apenas 2.000 mAh me surpreendeu um pouquinho a bateria aí. E eu achei muito bacana também pelo custo galera. É uma caixa de som com acabamento muito top também, o revestimento em tecido em volta, tudo impecável, muito bonitinha mesmo. Aqui nessa parte aqui da alça e nas laterais, ela é um plástico de boa qualidade mesmo, é meio aveludado, meio emborrachado, não é aqueles plásticos secos. Nas laterais que eu noto aí também, ó, também da mesma forma, tem esse alto relevo aí nos dois radiadores passivos muito bacana também, que deixa, dá um charme a mais na caixa de som. Ela é bem portátil por ter essa alça de transporte aqui, né? É uma caixa de som muito bonitinha galera. Na parte de baixo também, ó, a mesma qualidade do plástico aqui em volta, meio emborrachado, achei muito bacana. Ela também tem, ela é uma alugada pela Anatel, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, tem os dois pezinhos aqui. É uma caixinha de som muito top galera. Aqui na parte da frente, olha só que bonitinha, a logo também da Gold Ship em aço aqui na frente, ó. É uma caixinha de som muito bacana e com preço muito acessível. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores custo-benefício aí, pra quem está disposto a pagar, é até 250 reais. O único pontinho negativo que eu achei da caixa é por ela não ser tão potente. Tem uma potência legal que dá pra você escutar aí dentro de casa, no banheiro, no quarto, até mesmo nas áreas externas, nos churrasquinhos. Mas, eu achei que poderia ter um pouquinho mais de potência pelo tamanho dela. Mas galera, é um ponto aí, bem pequeno, que passa totalmente percebido, até mesmo pra quem não gosta de um som tão potente, essa caixa de som aqui tá perfeita aí pra você. Outro detalhe super positivo, é que ela tem a certificação IP67 aí, que é a prova d'água, segundo a Gold Ship. Eu não tenho certeza ainda dessa certificação dela, pois eu não fiz o teste na água, como eu disse pra vocês. Mas, em breve, fique ligado aí no canal, que eu estou trazendo essa análise. Vou colocar ela na água, vou fazer o teste também de áudio ao ar livre e o teste de Bluetooth, o alcance. Aí, em breve, eu estarei postando essa análise aí, beleza? Pra fechar, outro pontinho negativo que eu achei, foi na parte de trás ali, por a portinha não ser tão vedada, por ela ser a prova d'água, mas só ter um cuidado ali na hora que for mergulhar ela, para não entrar água dentro. E também, por ela ter apenas a conexão Bluetooth e auxiliar. Talvez ela poderia ter vindo ali uma entrada USB para pendrive e cartão de memória. E como ela não tem essas entradas, ela não tem a função aí de trocar de pastas. Eu acho que é um pequenos pontinhos negativos que, pra alguns, não vai fazer falta. E também, ela não tem rádio FM. Mas é uma caixinha de som com ótima qualidade sonora e com uma bateria até razoável, que eu acho que é um dos principais aí, quesitos em caixa de som. E também um acabamento muito bacana, portátil. É bem bonitinha, galera. Jeff recomenda muito essa caixa de som, pra você que está disposto a pagar aí até R$250,00 em uma caixa de som. Mas, como eu disse, às vezes você encontra ela até bem mais barata, beleza? Então é isso, galera. E esta foi a análise completa da caixa de som Gold Chip Aquabon. Se você tem alguma dúvida sobre a caixa, pode estar deixando nos comentários que eu queria te responder. Críticas, sugestões e elogios também são bem-vindos. Pode estar deixando nos comentários abaixo. Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, onde eu sempre estou postando vídeos bacanas. Estou sempre postando também as novidades que eu sempre vou trazer para o canal. E os vídeos novos, quando eu vou postar no canal. Então, sempre estou postando lá nas redes sociais. Fique ligado e segue o canal por lá também. Se você não é inscrito, te convido a seguir o canal aí, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo vídeo novo todos os dias. Então é isso, galera. Obrigado por ter ficado até agora. Um abraço a cada um de vocês e nos encontramos no próximo vídeo.